Vamos lá, ESC Panda trazendo para vocês mais um vídeo da Amazon, um vídeo de segunda-feira, lógico, né? Temos aqui o saldão do final do ano da Amazon, vou mostrar para vocês, olha só que legal, um monte de coisa que está rolando em promoção, tem desde livros como o livro do Neil Gaiman, Mitologia Nódica, livro do Neil Gaiman, O Homem de Giz também, de promoção de R$39,90 por R$26,90, olha aqui, pílulas azuis de R$49,90 por R$20,30, isso aqui é tudo oferta relâmpago, a menina que roubava livros de R$49,90 por R$22,90, então se você estiver planejando aí um presente de Natal para primo, parente, que curte ler, né? Olha só que legal, tem até o Alias, Alias, é Alias que fala? Alias, né? Alias. O Alias, que é o quadrinho que se transformou na Jessica Jones aí na série da Netflix, de R$68,00, volume 2 por R$39,90, o Ghost World, edição especial de 20 anos, um dos quadrinhos aí mais influentes, né? Indies, tem esse aqui, ó, uma pergunta por dia de R$49,90 por R$30,90, isso aqui tudo livro, tá? Todos esses estão em promoção. Então, também voltou aquela promoção do Kindle Paperwhite, eu já fiz um vídeo falando sobre o Kindle Paperwhite, porque que ele é muito bom, tem o Paperwhite 3G também, né? Eu não gostei muito do 3G, porque eu uso mais, baixa tudo no Wi-Fi, além de ser mais barato, né? Não precisa ter um chip de celular, mas tá aqui, ó, de R$479,00 por R$399,00 e o Paperwhite 3G de R$699,00 por R$549,00. Muito bom, recomendadíssimo pra você que curte ler, eu gosto muito de ler no meu Kindle, tem muito livro lá, ó, é melhor coisa, né? A bateria dura bastante, dá pra ler a noite sem incomodar minha mulher, é muito bom. Tem aqui, ó, outros livros, 70% off, tem o Crônicas de Narnia Prochura, né? De capa comum, tá por R$29,90, o e-book tá um pouco mais caro, né? Isso é uma parada bem louca, né? O e-book tá um pouco mais caro do que o livro físico, olha só. Esse aqui, ó, o livro ilustrado dos maus argumentos, isso aqui é muito bom, cara, na internet é maravilhoso, isso aqui, ele mostra as falácias, as principais falácias que tem, né? E dá exemplos, só que ilustrado, é muito bom. Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, Paris para Dois, o que mais? Dez Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, isso aqui, que conta a história, né, da Revolução Comunista, a sorte segue a coragem, do Mário Sérgio Cortella, Augusto Cury também, ó, tem um monte de coisa aqui, ó, um monte de executivo, R$16,90, né? Esse tá o mesmo preço, ó, o livro e o e-book. Tem decoração de Natal e o legal é que tem presente por faixa etária, então se você tem aquele amigo, se ficou amigo secreto, é o seu primo de 12 anos, você não sabe o que escolher, aqui você clica e ele vai te dar uma listagem de presentes adequados, tá? Tem fone de ouvido, na parte dos eletrônicos tem o Mi Band, né, que eu uso também, muito bom, né? Ele é uma espécie de smartwatch. Celulares, smartphone, Motorola C, Moto C, 8GB, 3G, quad-core, 2 chips, tela 5 preto, R$409,00, tá muito barato, né? Case pro Kindle, eu comprei, muito bom, não me arrependo, eu gostei bastante. SSD que tá caindo o preço agora, olha que legal, R$215,50 um SSD pra dar aquele boost no seu PC. O que mais? Câmera, até sandália, não sei porque que tem sandália aqui, acho que é pra eles descobrir, pra eu dar de presente pra minha mulher, né? Aí, ó, e-books clássicos, tudo em promoção, ou seja, tem um monte de coisa aqui, não perca, olha só, tem Imperdoável Poder do Medo, esse quadrinho aqui, muito bom, é do Mike Wade, muito interessante, né, o vilão vira o herói, os papéis se trocam, né, muito interessante. Tem esse box aqui da trilogia Sproul, do William Gibson, né, do Neuromancer, famosíssimo. O que mais? Cara, tem muita coisa, isso aqui é tudo coisa pra geek, né, galerinha que curte. O livro pro meu amigo Chilinei, um abraço pro Chilinei, tava querendo comprar esse livro, ó, Como as Democracias Morrem, R$59,90 por R$41,80, tudo isso, oferta do dia, mas usa o link que eu vou deixar na descrição, e você, ó, Mindhunter, aquele que virou série, Superman para todas as estações, tem muita coisa legal, e se você comprar usando o meu link, você ajuda o canal, então, agradeço demais você que acompanha aí, e dá essa moral, beleza? Olha a caixa do Harry Potter edição Premium, de R$249,00 por R$119,90. Cara, o Mi Band 2 de R$199,00 por R$116,00, cara, a hora é agora pra comprar o presente, beleza? Tamo junto, você curtiu o vídeo, aquele já me ajuda bastante, se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike, coloca aí nos comentários o que você acha dessas promoções aí, qual que é mais interessante, o que que você tá de olho, né? Coloca na lista de desejo, não se esqueça de usar o meu link, eu vou deixar o link aí na descrição, comprando você, ajuda o canal, é uma forma de manter aí o canal funcionando, beleza? Valeu, beijo, pana, fui!